Olá, bem-vindo a mais uma emissão de Português de 9º ano aqui no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampaim, sou a tua professora e vou estar contigo neste bloco dedicado aos Lusíadas. Vamos então conhecer o plano de hoje. Vamos fazer o ponto da situação, contextualizar este episódio, que é o episódio do Adamastor e depois vamos ouvir, ler e analisar certos deste episódio, que como não podia deixar de ser, é enorme. Portanto, vai haver, vamos ter dois blocos dedicados ao Adamastor. Vamos começar então por fazer o ponto da situação, antes porém referir as aprendizagens essenciais dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita. E agora sim, fazer o ponto da situação com o mapa que tu já tão bem conheces. Então, continuamos em Melinde, Vasco da Gama relata a passagem do Cabo das Tormentas e este é um episódio central no canto quinto, sabemos que os Lusíadas têm 10 canos e portanto estamos a meio no canto quinto e a meio do canto quinto exatamente, entre as instâncias 37 a 60. Hoje vamos só analisar uma parte. Trata-se, portanto, de uma analepse que começou com o relato da história de Portugal, continuou com a narração da viagem e agora estamos num ponto fulcral, ali no Cabo da Boa Esperança, que era um obstáculo, um desafio imenso que era colocado a estes navegadores. E porquê? Repara, temos aqui um mapa que te mostra a costa africana, ocidental, e o Cabo da Boa Esperança está ali, a sul. Se virmos a imagem aumentada, vemos este promontório que se estende ali e que era muito, muito difícil de contornar, extraordinariamente difícil de contornar. E portanto, a partir dali era o fim do mundo porque era aquilo que não se conhecia, aquilo para onde ainda ninguém tinha navegado. E como vês, lá está o promontório, é assustador. É assustador por causa da irregularidade, não é? E por outro lado, também por causa da confluência das águas, de temperaturas diferentes, concorrentes diferentes dos dois oceanos, o Atlântico e o Índico. Continuamos então com esta imagem, este grafite que podes encontrar na Avenida da Índia, em Lisboa, e que ilustra o fascículo dedicado ao canto quinto, onde José Luís Peixoto volta a fazer um conto, um apanhado no fundo do canto quinto. Vamos ler. Passaram cinco dias longos, cinco dias de mar. E repara que começamos com uma referência a algo que tinha acontecido anteriormente. Sim, porque os Lusíadas são um todo. Nós teríamos toda a vantagem em ler tudo. Se te lembras, eventualmente, do Cavaleiro de Dinamarca, que estudaste no oitavo ano, é relatado o episódio de Fernão Veloso. E aqui, estes cinco dias são exatamente após uma situação que envolve Fernão Veloso. E diante das naus, portanto, passados esses cinco dias, formou-se uma nuvem enorme de preto sólido. Portanto, criou-se ali uma situação diferente, um obstáculo. Vamos agora ouvir e ler atentamente as instâncias 37 a 40, pelo António Fonseca, e vais registrar todas as informações que te forem sendo solicitadas. Cinco dias depois. Porém, já cinco sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares, nunca de outras navegados, para os pramentos, os ventos assoprando, quando, uma noite, estando descuidados na cortadora proa, vigiando uma nuvem, que os ars se escurece, sobre as nossas cabeças aparece. Tanto morosa vinha encarregada que pôs nos corações um grande medo, bramindo o negro o mar de longe, brada, como se dessem vão de algum rochedo. Oh, potestade, disse, sublimada, que ameaça divina ou que segredo, este clima e este mar nos apresenta, que morcosa, parece que tormenta. Não acabava. Quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba escoálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheia de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que eu nem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes estranhíssimo colosso que um dos sete milagres foi do mundo. Com um tom de voz nos fala o rendo e grosso que pareceu sair do mar profundo. Arrepiou-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vi-lo. E disse. E disse. Portanto, temos aqui o aparecimento do Adamastor, a descrição da sua figura e depois a forma como ele se dirige aos portugueses e o impacto que ele tem sobre os portugueses, sobre a tripulação. Vamos então por partes. Começamos então com a referência ao episódio de Fernão Veloso, aquilo que tinha acontecido anteriormente, a ser ligado ao que vai surgir a seguir. Portanto, uma obra coesa, com unidade, como deve acontecer sempre numa epopeia. E temos então o tempo da ação. Exatamente, hoje sabemos, 22 de novembro de 1497. E o que é que aconteceu neste dia? O que é que aconteceu então? Acontece que uma noite, portanto, eles navegavam calmamente, uma noite, uma nuvem aparece sobre as cabeças da tripulação. Portanto, a referência é a um elemento natural. Repara, não nos dizem logo aqui, Vasta Gama não diz, era um monstro. Não, é um elemento natural, uma nuvem escura. Uma nuvem talvez mais escura do que seria normal, mas é uma nuvem. Repara, eles, entretanto, tinham navegado calmamente. Até tinham, de alguma forma, tido tempo para se distraírem e para descontraírem um bocadinho, porque os ventos supravam prosperamente, favoravelmente. Eram propícios à navegação. E repara que temos o prolongar da navegação ali através do gerúndio. Os ventos assoprando prosperamente. E o tal descuido, a tal distração, porque as condições de navegação eram ótimas. Então, surge aqui uma questão. Descreve as condições atmosféricas em que navegavam e o ambiente vivido a bordo. Já o fizemos oralmente. Agora é só escrever. Então, cá está. Neste momento da ação, navegavam tranquilamente, com ventos favoráveis, o que justificou alguma descontração, um certo alívio na atenção de quem vigiava. E, de repente, são surpreendidos por esta nuvem escura. E vamos continuar. Tão temerosa, vinha e carregada. O quê? A tal nuvem. A tal ligação à estância anterior. E repara que pôs nos corações um grande medo. E agora vamos aqui a um bocadinho de gramática com esta questão. Explica o valor da oração subordinada adverbial consecutiva presente no segundo verso. Exatamente. Repara, tão temerosa, vinha e carregada, portanto, era tão escura e tão assustadora que a consequência destas características da nuvem. Então, qual foi a consequência? Assustou toda a gente. E cá está a resposta. A oração subordinada adverbial consecutiva traduz o impacto que a nuvem tem sobre a tripulação. Ficaram assustados e com muito medo. E a seguir, repara, temos bramindo o negro mar de longe brada. E tu reparas logo ali nestes sons br, brada, bramindo, negro. Como se dessem vão em algum rochedo. Continuamos aqui com uma descrição dos elementos naturais. Não há aqui nenhuma questão. A Vasco da Gama parece-lhe que é o mar a bater contra um rochedo. Mas temos aqui recursos expressivos. Repara, bramindo o negro mar de longe brada. Portanto, temos uma personificação do mar. Temos a aliteração daqueles sons que eu te disse. E vamos então responder através da aliteração, sugerindo o barulho grave e profundo do mar, aqui personificado pelo uso dos verbos bramir e bradar, e da comparação, como se dessem algum vão rochedo. Percebemos que a tripulação tinha a sensação de ouvir as águas a embater violentamente numa costa rochosa. E era efetivamente o que acontecia. Mas era muito mais grave e muito mais complicado do que aquilo que tinham vivido até ali. De tal maneira que Vasco da Gama diz o que disse naquela altura. Portanto, ele levantou, imaginamos nós, os braços ao céu, olhou para o céu, para Deus, e dirigiu-se a ele. Ó potestade! Ele dirige-se ao Deus cristão, não se dirige aos deuses da mitologia clássica, que não haja dúvidas aqui. Como sempre, há a coexistência dos dois, do maravilhoso cristão e do maravilhoso pagão. Então, o que é que ele pede? Repara! Ó potestade sublimada, portanto, o poder superior. O que é isto? Porque isto parece muito mais grave do que uma simples tempestade, do que uma simples tormenta. Então Vasco da Gama questiona o poder divino, crente que está perante algo maior que a natural força dos elementos. Portanto, ele antecipa que será, então, ali o tal cabo das tormentas, o cabo tormentório. Não acabava de dizer isto, portanto, mal acabou de colocar esta questão a Deus, surge a tal figura. Portanto, não acabava a interpelação a Deus, quase que foi interrompido por esta figura que se mostra no ar. Repara, mostra-se no ar, portanto, era imensa, era enorme, não estava ao nível dos olhos, estava no ar. E o que é que se vê e o que é que se adivinha? Vê-se esta figura que se mostra no ar e adivinha-se que ela é medonha e má. A sua cor é terrena e pálida. Portanto, esta aparência sugere a maldade e implica o medo e o terror na tripulação que a vê. E é caracterizada através do uso expressivo do adjetivo. E temos a dupla adjetivação, temos os adjetivos colocados antes do nome, temos os adjetivos colocados depois do nome, conforme a carga que lhe pretendemos dar. Então, repara, robusta e válida, desforme e grandíssima estatura, ali, desforme e grandíssima estatura, anteposto a estatura, significa ali até com o superlativo que queremos dar ênfase a esta imagem gigantesca, mas depois os adjetivos após os nomes a mostrar que é aquilo e aquilo somente. Portanto, objetivamente, o rosto carregado, a barba escoálida, os olhos encuvados. Mas uma criatura surge no ar. Portanto, surge no ar a tal dimensão gigantesca, indiciando desde logo a sua gigantesca dimensão. Escuro, sombrio, sujo de terra e de semblante sério e grave, este gigante intimida e aterroriza quem o vê, porque até aqui nós só tivemos a descrição baseada nas sensações visuais. A seguir, havemos de ter as sensações auditivas. Tão grande era de membros, portanto, era enorme esta figura, que bem posso certificar-te. Certificar-te a quem? A quem é que Vasco da Gama se está a dirigir? Vamos lá recordar. Exatamente, ao rei de Melinde. Portanto, as marcas do narrador e do narratário. A primeira pessoa, Vasco da Gama, a dirigir-se ao rei de Melinde. E depois, temos aqui uma hipérbole que remete para a Antiguidade Clássica, porque o Colosso de Rhodes era uma das sete maravilhas do mundo clássico. Era uma estátua enorme, que, segundo se acredita, porque ela desapareceu, dizem que se mantém um pé desta estátua e que pela dimensão desse pé, numas quaisquer ruínas na Grécia, era imensa a estátua, mas que poderá ter inspirado a estátua da Liberdade. Imagina, e se tu o reparares, tem algumas semelhanças. E, portanto, temos aqui também uma hipérbole. E agora sim, as tais sensações auditivas, com um tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Portanto, não era só a sua aparência física, era também a forma como se expressava que era assustadora. Portanto, a voz é tão assustadora como a figura e provoca esta reação. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Portanto, não era só ouvir, não era só ver, eram as duas sensações que provocavam esta reação física, este terror que os fazia arrepiar. Portanto, ver e ouvir este gigante aterroriza profundamente toda a tripulação. E, avançando, vamos agora às distâncias 41 a 48. Se tu reparares no teu texto, vais perceber que vamos ter discurso direto. Aliás, António Fonseca acabou a dizer e disse. Portanto, quem vai falar é o Adam Astor. Vamos ver o que ele tem para dizer aos portugueses. Toma nota de todas as informações que te forem sendo pedidas. E disse. Oh, gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes causas. Oh! Que por guerras cruas tais e tantas e por trabalhos vãos nunca rapousas. Pois os vedados términos quebrantes e navegar-me aos longos mares ousas que eu de tanto tempo há já que guardo e tenho num carado de estranho ao próprio lenho. Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do humilde elemento a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de imortal merecimento. Tu, ouve, os danos de mim aqui apercebidos estão o teu sobejo atrevemento por todo o largo mar e pela terra que andaste sobrejugar com dura guerra. Sabe? Que quantas naus? Esta viagem que tu fazes fizerem de atrevidas inimiga terão esta paragem com ventos e tormentas das medidas. E da primeira armada que passagem fizer por estas ondas insofridas eu farei de improviso tal castigo que morse seja o dano que eu prego. E foi verdade que a primeira armada que passou depois debaixo da gama lá foi o Bartolomeu Dias que tinha descoberto o cabo das tormentas não fregou ali e morreu. Aqui espero tomar se não me engano de quem me descobriu-se uma vingança e não se acabará só nisto da Ana de vossa pertinência de confiança antes em vossas naus vereis cada ano se é verdade o que o meu juízo alcança naufrágios perdições toda a sorte que o menor mal de todos seja a morte e do primeiro ilustre que aventura com fama alta fizer tocar os céus serei eterna e nova sepultura por juízos incógnitos de Deus aqui porá da turca armada dura os soberbos e prósperos troféus comigo de seus danos o ameaça a destruir daquilo a comombaça isto também foi verdade de D. Francisco de Almeida que foi o primeiro vice-rei da Índia quando vinha para Portugal cheio de glória não fregou ali e morreu como vai ser dito outra vez no canto décimo outro também virá de honrada fama que é o sepulvo da mulher e os filhos também não fregaram ali e morreram são tudo histórias muito conhecidas da expansão portuguesa das viagens portuguesas outro também virá de honrada fama liberal, cavaleiro e enamorado e consigo trará a formosa dama que amor por grão-mercê lhe terá dado triste ventura e negrofado os chama neste terreno meu que duro e irado os deixará de um cru naufrágio vivos para verem trabalhos excessivos verão morrer com fome os filhos caros em tanto amor gerados e nascidos verão os cafres ásperos e avaros tirar à linda dama seus vestidos os cristalinos membros e pré-claros a calma o frio ao ar verão despidos depois de ter pisado longamente com os delicados pés areia ardente e verão mais os olhos que escaparem de tanto mal de tanta desventura os dois amantes míseros ficarem na férvida e implacável espessura ali depois que as pedras abrandarem com lágrimas de dor da mágoa pura abraçados as almas soltarão da formosa emisérrima prisão assustador portanto não foi só a figura do Adam Astor que assustou os portugueses a seguir tudo aquilo que ele diz é profundamente horroroso porque são previsões aliás são falsas previsões são previsões daquilo que vai acontecer no futuro em relação ao momento em que Vasco da Gama passou o cabo mas a verdade é que quando Luís de Camões escreveu a obra e depois quando a leram todos estes casos que são as profecias do Adam Astor os seus vaticínios aquilo que ele anuncia que vai acontecer aos portugueses que tentarem passar o cabo na viagem de ida ou de regresso vai ser terrível e de facto tudo isso aconteceu são casos conhecidos como o próprio António Fonseca foi esclarecendo à medida que foi dizendo o poema foi uma grande ajuda então vamos ver começamos por perceber que o Adam Astor se dirige aos portugueses ele não se dirige apenas à tripulação ele dirige-se a todos ó gente ousada tu portanto temos ali a apóstrofe aqueles a quem ele se dirige e temos um elogio porque ele não começa logo por assustá-los ele começa por elogiar por reconhecer o valor dos portugueses reconhece que o povo português se destaca dos restantes pois nunca se excusa aos maiores e mais difíceis desafios e repara que nós temos aqui a ilustrar este diapositivo uma estátua que existe em Lisboa no mirador de Santa Catarina do Adam Astor e que realça exatamente o contraste a dimensão imensa do Adam Astor e ali o homem ínfimo perante ele mas numa atitude de desafio então os portugueses são muito corajosos não desistem perante as dificuldades e ainda por cima repara pois os dados términos quebrantes é uma justificação uma explicação ainda por cima atrevem-se a ir para além do que é permitido do que seria normalmente permitido portanto o atrevimento ao pretender quebrar os limites impostos há muito tempo ousando navegar por águas desconhecidas e interditas o tal fim do mundo porque era o fim do mundo conhecido ali terminava aquilo que já se conhecia e repara aqui também podemos criar um paralelismo entre os portugueses e outras figuras clássicas como por exemplo Petulomeu que ultrapassou uma ordem de Júpiter e deu a conhecer aos seres humanos ao homem o fogo e que por isso foi eternamente castigado e aqui os portugueses também vão conhecer quais serão os seus castigos entretanto temos uma cinédica ali o próprio lenha significar o navio e referindo que aquelas águas nunca foram navegadas uma metáfora nunca foram aradas por ninguém nem mesmo por aqueles que habitam ali na costa porque são águas efetivamente muito difíceis e continua com a explicação dizendo que os portugueses se atrevem a explorar aquilo que estava escondido do humilde elemento portanto uma perífrase para mar e reforça que nunca isto tinha sido permitido a nenhum outro povo por muito valor que tivesse e agora anuncia aquilo que os portugueses vão viver aquilo que eles vão sofrer por causa desta ousadia houve os danos de mim apercebidos portanto os castigos que eu vou aplicar que eu vou garantir que os portugueses que tentarem passar por aqui sofram uma pergunta explica de que modo este episódio contribui para a glorificação do herói coletivo e não é difícil porque desde logo o Adam Astor antes de anunciar que vai dizer os castigos que os portugueses vão sofrer reconhece as suas qualidades e o seu valor por outro lado também percebemos que eles vão conseguir ultrapassar este obstáculo que o enfrentam e que o ultrapassam mas temos de construir uma resposta então vamos lá neste episódio a armada de Vasco da Gama mostrando o notável heroísmo supera o complicado desafio de dobrar o cabo das tormentas um obstáculo geográfico e marítimo intimidante e simbolicamente representado pelo Adam Astor no momento do confronto o discurso do Adam Astor contribui para glorificar os portugueses representados ali pelos navegadores é a gente ousada e não só àqueles que ele se dirige pois ao mesmo tempo que os ameaça o gigante reconhece e elogia as suas qualidades e confirma que apesar das dificuldades conseguirão os seus objetivos portanto há uma glorificação do povo português deste herói coletivo continuamos com o episódio aqui começa ele a anunciar em suma nunca será fácil passar ali é o que ele diz todos aqueles que tentarem terão sempre dificuldades em contornar este cabo e vai referir os tais acontecimentos que ocorreram entretanto e por isso como nesta altura em que ele os vai referir eles são acontecimentos futuros vai ser usado sempre o tempo futuro apesar de os portugueses depois que lerem a obra saberem que os acontecimentos acabaram por se verificar e começa por referir o naufrágio da armada de Pedro Álvares Cabral em 1500 onde seguia Bartolomeu Dias e Bartolomeu Dias tinha sido o primeiro a contornar o cabo tinha contornado o cabo e tinha voltado para trás baixo da gama é que depois veio para prosseguir a viagem portanto a referência também aqui já a Bartolomeu Dias que continua na estância seguinte aqui espero tomar se não me engano quem me descobriu sou uma vingança quem me descobriu Bartolomeu Dias e o sofrimento será tal que os náufragos desejarão morrer rapidamente portanto eles sofrerão muito até serem libertados pela morte e vão desejar exatamente isso depois a referência a Dom Francisco de Almeida o tal primeiro vice-rei da Índia que teve muitos sucessos na Índia venceu muitos povos conquistou cidades mas no regresso triunfal a Portugal sucumbe na passagem do cabo e ali deixa os seus triunfos e as suas vitórias acabando por não ser reconhecido em Portugal depois outro também virado e honrado a fama este outro é um homem um ilustre um nobre que traz consigo a sua família e o Adamastor vai-lhe dedicar muito tempo aqui porque foi um sofrimento atroz foi uma família dizimada com outros eventualmente mas foi muito impressionante ver o sacrifício a que aquela família foi sujeita então vamos ver é Manuel de Sousa Sepulveda que trazia consigo a família e temos a descrição do casal ele e aquela que o amava aquela que estava ligada a ele por amor que amor por grão mercilho terá dado eles sobrevivem ao naufrágio repara eles não morrem no naufrágio eles conseguem chegar a terra mas é em terra que eles vão sofrer muitíssimo e esse sofrimento é então descrito a seguir o primeiro dos sofrimentos é verem morrer os filhos de fome portanto não conseguimos imaginar nada pior do que não conseguir garantir a sobrevivência dos próprios filhos portanto é a descrição dramática do suplício porque passará ou melhor porque efetivamente passou esta família depois temos aqui aquilo que vai acontecer esta mulher temos a adjetivação também vamos ver que ela vai ser despida portanto ela vai se ver nua desprotegida perante os elementos temos ali uma enumeração e a adjetivação expressiva a enumeração a mostrar os dures elementos a calma ao frio ao ar e os cristalinos membros perclaros os membros cristalinos e claros brancos puros portanto ela vai sofrer a humilhação mas também o sofrimento físico depois verão mais os olhos que escaparam isto é nós sabemos isto tudo porque houve quem sobrevivesse e quem sobreviveu contou o que aconteceu entretanto e contou então que os dois amantes míseros infelizes miseráveis ficaram por ali até morrerem até libertarem as almas do corpo portanto até morrerem abraçados portanto continuamos aqui com a descredição dramática do suplício porque passou esta família e temos vários recursos expressivos ora repara temos a personificação ali portanto o sofrimento deles vai emocionar as pedras as lágrimas deles vão emocionar as pedras portanto a personificação das pedras até as pedras se comovem e portanto é também uma hipérbole e depois temos a adjetivação expressiva formosa e misérrima prisão a adjetivar o corpo o corpo deles era formoso mas miserável e frágil e temos também o eufemismo porque toda esta expressão diz apenas que eles morreram agora última questão explicitem que medida as profecias feitas pelo Adamastor cumprem exigências estruturais da epopeia efetivamente cumprem porque lhes dão variedade repara são novos episódios aqui avançados anunciados por um lado era uma necessidade incluir profecias também na epopeia normalmente faziam parte e por outro lado como nós entretanto já sabemos que tudo aquilo aconteceu conferem-lhe também verdade então vamos ver a resposta as profecias são elementos característicos da epopeia clássica contribuem para enriquecer e conferir a variedade que deve marcar uma narrativa épica neste caso concreto visto que as profecias correspondem a acontecimentos que efetivamente se verificaram após a viagem elas contribuem para conferir verdade e credibilidade da obra o que também é desejável numa obra épica e vamos à síntese hoje primeiro bloco dedicado ao Adamastor vimos onde é que ele se situa ao nível da estrutura externa percebemos que em termos de estrutura interna é a narração de Vasco da Gama que conta ao rei de Melinda passagem do cabo das tormentas ou da boa esperança estamos portanto no plano da viagem e vimos que há aqui uma glorificação do herói coletivo através das palavras do Adamastor e também percebemos que as prolepses as profecias contribuem para conferir verdade e credibilidade à obra teremos ainda mais um bloco dedicado ao Adamastor aparece por cá eu fico à tua espera até lá tchau 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 tchau